Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou passar alguns exercícios, algumas dicas para aliviar a tontura. Então fica comigo e não perde essas dicas. E é aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, muitas vezes a gente sente tontura, alterações que a gente não consegue identificar muito bem. Muitas vezes a gente precisa fazer um acompanhamento com um médico e se você tem tonturas recorrentes, vertigens, se você precisa de um atendimento, procure um profissional especializado para saber qual que é a origem dessa tontura. Mas na maioria das vezes a gente sente eventualmente uma tontura e nós podemos trabalhar com exercícios para aliviar essas tonturas. E são exercícios simples e a gente vai trazer algumas evoluções ao longo dos próximos vídeos, então fique ligado no canal que a gente vai trazer outros vídeos relacionados a estratégias para diminuir essa tontura. Então são exercícios simples que você pode fazer em casa, pode fazer sentado, pode fazer acompanhando junto comigo aqui. E muito importante, para fazer esses exercícios faça sentado, mais para frente, em outros vídeos nós teremos exercícios que são em pé, são em posturas mais difíceis, mas agora a gente precisa começar sentado. Porque muitos dos exercícios geram desconforto, geram tontura na hora que você está fazendo, mas a longo prazo, mas conforme você vai repetindo a tendência é que diminua. Mas no momento da realização pode te dar tontura, então faça sentado, faça com cuidado, não termina o exercício e já sai caminhando, já sai andando por aí. E espera passar, espera passar aquele barato, quando dá aquela tontura, a visão fica com os pontinhos pretos ali, ou começa a girar, espera, espera melhorar. E se não conseguir, se não melhorar, espera, chama alguém para te ajudar, para você não correr o risco de cair, tudo bem? Então vamos lá, o primeiro exercício que a gente vai fazer é bem simples, você fica sentado com os ombros relaxados, o que você vai fazer? Você simplesmente vai virar o pescoço para um lado e vira para o outro, vamos fazer para um lado e para o outro, tudo bem? A gente vai fazer para um lado e para o outro, conta um, faz para um lado e para o outro e conta dois, nós vamos fazer até cinco, tudo bem? Então vamos lá, vira para um lado e vira para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, muito bom. Pode ser que dê um pouquinho de tontura e desconforto, como eu falei, então espera um pouquinho, respira, não vai já sair correndo, já sair levantando, tudo bem? Esses e outros exercícios você pode fazer ele começando com cinco repetições e fazendo uma ou duas vezes cinco, conforme você vai vendo que não te dá muito desconforto, tá bom? Agora a gente vai fazer o mesmo exercício só com os olhos fechados, então a gente fecha os olhos e faz o mesmo exercício, então é basicamente isso, fecha os olhos, vira para um lado e vira para o outro, tudo bem? Vamos fazer cinco vezes igual foi o outro, tá? Então faz junto comigo, tá? Então vamos lá, fecha o olho, vira para um lado e vira para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, muito bom. Bom, abre os olhos, espera um pouquinho, né? Pode dar aquela sensação desconfortável, né? Pode dar um pouquinho de tontura, por isso que é importante você fazer sentado em uma posição bem confortável para que você não corra o risco de cair, tá bom? Mesma coisa, você pode fazer mais vezes conforme vai percebendo que vai melhorando, tá? Então começa fazendo uma vez só, depois no outro dia faz duas, conforme você vai percebendo que vai melhorando, vai aumentando. E o ideal é sempre procurar um profissional, procura um fisioterapeuta, procura um médico para saber qual que é a origem da sua tontura, tudo bem? Próximo que a gente vai fazer vai ser na mesma postura, sentado também, bem confortável, e aí você vai deixar os ombros relaxados. E o que você vai fazer? Vai tentar inclinar, olhar lá para o teto e vai trazer e olhar lá para o chão. Então movimento para cima e movimento para baixo. Tudo bem? Vamos tentar isso juntos? Então os ombros relaxados, levanta lá em cima e baixo. Um, os olhos abertos, dois, três, quatro, cinco, muito bom. Bom, e esse é importante você perceber que pode ser, né, que a sua amplitude de movimento não seja completa. Mas se você conseguir levantar um pouquinho, já é suficiente, não precisa forçar e sentir dor. Não é essa a ideia, tá? Então você levanta lá em cima até onde conseguir e traz aqui embaixo até conseguir. Tudo bem? O importante é fazer o movimento, né? A gente tem o nosso sistema vestibular, né, que é o sistema responsável ali por toda essa coordenação das nossas informações visuais, auditivas, né? O processamento de tudo isso acontece nesse sistema vestibular. Então o ouvido interno é bem importante para isso. O sistema visual, né, as informações visuais que a gente recebe são bem relevantes para o controle do nosso equilíbrio corporal. Então fazer isso de uma forma segura é bem importante. Tudo bem? Vamos fazer o mesmo exercício, só que com os olhos fechados, tá bom? Então, ó, os ombros relaxados. E o que você vai fazer? Vai fechar os olhos, estica até onde conseguir lá em cima e lá para baixo. Para cima e para baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Muito bom. Abre os olhos, descansa um pouquinho, vê se não dá tortura, se não dá nenhum desconforto, tá bom? Porque sim, pode ser que dê algum desconforto durante a realização. Especialmente se você está numa crise, está com alguma alteração, pode ser que sim, sim, tenha esse desconforto na hora de fazer. Mas não desista, continue fazendo, continue estimulando, né? Que você vai conseguir melhorar. A tendência é que você consiga melhorar bastante essa sensação de tontura, né? Às vezes dá até enjoo, né? Então, a tendência é que você consiga melhorar com os exercícios, com especialmente um atendimento especializado, específico para o seu caso, tá bom? E aí, o último exercício que a gente vai fazer hoje também, sentado, bem confortável, com os ombros relaxados, o que você vai fazer? Você vai virar os ombros, o pescoço, né? Para um dos lados, como se fosse olhar por cima do ombro aqui. E aí você vai esticar o pescoço para cima e esticar para baixo, tá? Se for muito difícil trazer até aqui, vem um pouco menos, vem até onde você conseguir, tá? Você não precisa forçar a ponto de sentir dor no pescoço. Eu, como tenho a mobilidade ok, né? Até esse momento aqui, eu consigo olhar aqui na altura do ombro e esticar para cima e esticar para baixo. Tudo bem? Com os olhos abertos. Vamos tentar fazer cinco vezes para um lado, depois cinco vezes para o outro, tá? Então, olha lá por cima do ombro, os ombros relaxados, ó, e olha para cima, olha para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltou, tudo bem? Vamos para o outro lado, olha lá por cima do ombro e aí olha para cima, olha para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bom. Respira, relaxa um pouquinho. Perceba que minha amplitude de movimento, né? Não é exagerada, eu viro lá para trás. Importante, durante a realização eu não fico descompensando, né? Então, é um movimento do pescoço e não do corpo todo para eu olhar lá para o teto. Respeite a sua amplitude de movimento, respeite ali a restrição que você percebe, né? Se você consegue vir até aqui, por exemplo, está ótimo. Faz nesse sentido, tudo bem? Não precisa forçar lá, girar o tronco para conseguir ficar em uma posição um pouco mais extrema, tá? Então, faça respeitando o seu corpo, respeitando os seus limites, tudo bem? E aí, por último, a gente vai fazer o mesmo exercício, o mesmo movimento, só que com os olhos fechados, tá bom? Então, ó, vira lá para o lado, fecha os olhos e aí para cima e para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Vira para frente, tudo bem. Respira fundo, espera um pouquinho, se deu tontura, se deu desconforto. E aí, vamos fazer para o outro lado para finalizar. Olha ela para o lado, fecha os olhos, olha para cima e olha para baixo. Para cima e para baixo. Dois, três, quatro, cinco. Muito bom, vira, descansa um pouquinho. Como que foi para fazer? Coloca aqui nos comentários se deu muito desconforto, se você sentiu dor, se te deu tontura, se deu enjoo, né? Se você passou mal. Coloca ali para eu saber, ou se aliviou, ou se foi bom. A tendência é que não alivie exatamente agora. No momento que você faz o exercício, fica um pouco desconfortável. Mas conforme você vai repetindo, vai fazendo mais vezes, a tendência é que habitue, né? São exercícios de habituação para mudanças, né? Porque no dia a dia a gente está sempre levantando a cabeça, olhando para cima, olhando para baixo, para um lado, para o outro, abaixando, levantando. E se o nosso sistema vestibular não está preparado para essas mudanças de direção, de movimento, é normalmente por isso que a gente sente a tontura, sente o desconforto. Mas se a gente prepara o nosso sistema vestibular, o nosso corpo, para essas alterações, a gente consegue se sentir melhor. E é essa a ideia com os exercícios, que você vai fazendo um dia, vai repetindo, fazendo, fazendo. E com o passar do tempo, com as progressões dos outros vídeos que a gente vai ter também, a tendência é que você consiga ir melhorando ao longo do tempo. Tudo bem? Mas coloca aqui nos comentários como que foi fazer, para eu saber como que você está se sentindo. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, que você vai estar me ajudando a trazer esse conteúdo. E claro, compartilha com aquela pessoa que precisa fazer esses exercícios, que tem alteração ali, que tem tontura. Ou se você é um profissional de saúde, em caminho para o seu paciente, ou para os seus colegas que precisam saber dessas informações. Então era isso pessoal, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.